Fala corredores, você já deve estar sabendo do caso do Danielzinho que caiu no doping e a gente vai ver aí a manifestação da equipe do Danielzinho Eu sou o Demetri Carvalho e você também é corrida Aqui não tem enrolação não e eu vou ler direto a nota que a equipe do Danielzinho soltou Daniel Nascimento foi notificado nesta segunda-feira, dia 15 de julho por testar positivo no antidoping, fato que o impede de disputar os Jogos Olímpicos Paris 2024 Nos últimos meses, ao longo da preparação visando a principal competição do calendário anual o atleta foi submetido a uma série de exames, todos com resultados negativos, até o último dia 4 Mesmo com tudo de grandioso que envolve a participação do corredor em mais uma Olimpíada o fato se torna irrelevante frente ao maior obstáculo que ele já enfrentou na vida e carreira A saúde mental é importante para qualquer profissional de qualquer área desempenhar Daniel convive com traumas e problemas mentais que o levaram ao seu pior estágio nos últimos meses O abalo neste momento é imenso e nosso dever é dar todo o suporte para uma recuperação psicológica trazendo de volta o sorriso que encantou o mundo em Tóquio em 2020 Porém, a comunicação com o atleta está praticamente nula e todos os nossos esforços estão concentrados em ajudá-lo com tratamentos adequados O corpo jurídico já está em ação para tratar sobre o caso e a punição mas a importante medalha para o Brasil será resgatar o Daniel Nascimento para uma vida saudável novamente Por isso pedimos a empatia e orações de todos os amigos, fãs e admiradores dele para que tudo fique bem o quanto antes Equipe Daniel Nascimento O que a gente apurou é que a própria equipe do Daniel não está com muito em contato com ele não Parece que ele deu ali uma isolada, está sofrendo com o acontecimento Mas pela nota também parece que talvez ele vá reconhecer que pisou na bola Se ele fizer isso, a punição, a suspensão de 4 anos costuma cair para 2 anos E aí a gente vai ver o que o Daniel vai fazer Queria saber se você acha que ele dá a volta por cima E se você foi pego de surpresa com essa notícia Também vale se inscrever no canal e vir correr com a gente aí nesse final de semana Hasta la vista, baby! Se você por um acaso não está sabendo exatamente O que aconteceu com o Danielzinho, você pode dar uma sacada nesse vídeo